Essa dica, pessoal, essa dica, ela foi passo a passo mesmo, é comprido, mas é preciso que vocês tenham que ver como é que é feito do começo ao fim. Por isso que o vídeo foi longo. Fala, galera, beleza? Ó, vamos fazer o furo ali, ó, da água fria, tá? Da segunda peça aqui, da janela. No furo do esgoto, a gente usou essa ferramenta aqui, ó, tá? Prática pra caramba, cara, ajuda pra caramba mesmo, né? Só que muita gente que é iniciante quer aprender como que faz tradicionalmente, né? Do jeito tradicional. Então, eu vou fazer o furo de água fria do jeito tradicional. Bora lá? Pra fazer o furo de água fria, pessoal, modo tradicional, você vai precisar de lápis, trena, esquadro e saber as marcações e transferir pra peça. Então, vamos lá. Com essas peças já assentadas, pessoal, você tem a lateral assentada, você tem a de baixo assentada. Você precisa descobrir as medidas da lateral do ponto de água, da esquerda, da direita, da parte de cima e da parte de baixo. Pegou essas medidas, transferiu pra peça, esquadrejou, fez o quadradinho, é só furar no centro. Então, vamos lá, subir as medidas aqui, ó. Vamos pegar a medida de baixo primeiro. Medida de baixo. Vinte e nove e trinta e dois. Vinte e nove centímetros e trinta e dois centímetros embaixo. Vinte e nove. Trinta e dois. Marcou. Passou os pontos. Vinte e nove e trinta e dois. Não se preocupa, pessoal, que lápis sai facilmente, tá? Marcação de lápis sai facilmente de peça revestimento. Agora vamos pra parte lateral. Parte lateral eu tenho vinte e dois ponto três e vinte e cinco e mil. Vinte e dois ponto três. Vinte e cinco e mil. Vinte e dois ponto três. Nesse próprio risco que você traçou, você vai fazer isso aqui, ó. Vinte e dois ponto três. E vinte e cinco e mil. Marcou na própria lateral do primeiro risco. Agora você esquadreja. Até formar um quadrado. Pegou as medidas na parte de baixo e de cima. Esquerda e direita, forma um quadrado. É dentro desse quadrado que a gente vai furar com a nossa serra copa. Beleza? Segue aí. Vamos trocar a serra copa. Essa serra copa aqui é a serra copa que a gente usou pra fazer o cano de esgurro, certo? Agora a gente vai colocar essa menorzinha que é pra fazer o da água. Lembrando, pessoal, essas serra copas aqui eu comprei com o meu amigo Patrick Domingues, Domingues Abrasivo. A descrição do contato do Patrick dessa serra copa aqui vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? É só entrar aí e falar com ele no zap zap. É só entrar lá. É só entrar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos marcar aqui agora. Beleza. Aqui, pessoal, vamos marcar bem justinho, depois a gente ajusta. Certo? Atenção escola aqui, na lateral. Esse aqui é o primeiro lado, galera. O primeiro lado, bem justinho também. A gente vai colocar um guia. Vamos colocar um guia nos dois lados, para o corte ficar bem retinho. Pronto, pessoal. A nossa guia está colocada rente ao risco do lápis que eu fiz lá, rente ao outro risco do lápis que eu fiz aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar rente à guia, para poder ficar filé. Só vou puxar um pouquinho para dentro, para livrar o corte preto. Aqui. E se precisar dar acabamento depois, pessoal, eu dou acabamento com a lixa de hidro e dada. Beleza? Vamos tirar a guia. Com a guia fica muito mais reta o corte da maquina, pessoal. Não, você arruma a arma, fica muito mais reta. Agora eu vou cortar a outra lateral. Lembrando que eu tenho que livrar o risco preto. Ligeiramente deitada a serra mármore, ligeiramente deitada. Eu não posso ultrapassar essa linha aqui. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Agora a gente vai dar aquela chanfradinha do lado, para desgastar essa parte escura. Para depois a gente passar uma lixa de hidro e dada aqui. Não lembrando, é um chanfro, não é um 45 graus. Agora, lixa a brilha d'água, galera A brilha d'água Vamos ver se vai dar certo agora Bom, pessoal, como vocês puderam ver O corte ainda precisa de ajustes Porque eu cortei ele mais justo justamente para não correr o risco De ele ficar largo Agora, você já tem o corte praticamente pronto Você só precisa ajustar Agora, você vem na lateral aqui Marca exatamente onde você tem que ajustar É um bolinho de nada aqui Aqui, basicamente também É só dar uma ligeira chanfrada Aqui, né Uma ligeira chanfrada Nele Passar o disco De brilho d'água de novo Você vai ajustando até encaixar aqui Beleza Eu tenho que ajustar Um milímetro de nada Aqui, né Um milímetro assim E aqui E aqui é a mesma coisa Vou tirar isso aqui Agora, pessoal, a gente vai passar a lixa Até chegar na linha preta Aqui, ó Tchau Tchau Vamos ver se o nosso corte deu certo, galera Eu quero falar para vocês que não dá trabalho Eu estou mentindo Trabalho dá Só que fica top Vamos pôr juntinho aqui embaixo Vamos juntar aqui Bota o meu no meio E uma na ponta Vamos alinhar certinho Galera Perfeito Perfeito Deixa eu só cravar ela com uma cunha Que aí vocês vão entender o que eu estou falando Se mostrar de partinho para vocês Trabalho aqui Ela vai ficar assim Bem fininho Bem feito Acabamento de primeira Top Vai ficar assim, galera Bem justo na janela Bem justo mesmo Aí Se assentar e rejuntar Já está pronto Se você quiser colocar uma guarnição Também pode Que é o que eu vou fazer Vou colocar uma guarniçãozinha De dois centímetros Contornando ela em toda Da mesma cor da janela Mas do jeito que está aqui Se você só quiser rejuntar E deixar Está pronto também Beleza? Se eu falar que não dá trabalho Eu estou mentindo Mas que fica Show Fica Fica não? É isso aí pessoal Mais um passo a passo De corte Com precisão Corte com precisão É isso aqui Ó Cortezinho Encostou na janela Só um fiozinho Para rejunte só Está vendo? Aqui Com guarnição Sem guarnição Essa peça está acabada Essa dica pessoal Essa dica Ela foi Passo a passo mesmo É comprido Mas é preciso Que vocês tenham que ver Como é que é feito Do começo ao fim Por isso que o vídeo Foi longo Disco Só serve para cortar O que dá acabamento É lixa Então Vai fazer corte Preciso assim Risca Corta Chanfra E aí Você dá o acabamento Com a lixa Se você chanfrou A base Embaixo Você tirou Vai ficar só um fiozinho Aqui em cima O esmalte O esmalte A lixa come Aí você vai chegando Ajustando Tirando na lixa Fica show de bola Fica o veneno Essas peças Ficam o veneno Pessoal Mais uma vez Agradeço a todos Por estar assistindo A casa dos legistas O passo a passo Que eu estou fazendo Aqui na minha casa Vou trazer todos os truques Tudo que eu não tive tempo De gravar em obras De terceiros até hoje Eu tenho tempo De gravar na minha obra Vou trazer tudo Mastigadinho Passo a passo Para vocês E aqui eu vou gravar Novas aulas também No curso dos legistas Então não perca Se você quer aprender Todos os macetes Os mais modernos Tudo que eu estou usando aqui Pessoal São ferramentas novas Ferramentas que a galera Já está usando Se você quer aprender Todos os macetes Os truques De como usar as ferramentas De como usar as técnicas É no curso dos legistas Link aqui embaixo E obrigado a todos Fui!